O meu nome é Ricardo Henriques e tenho 23 anos. Sou licenciado em gestão pelo Escuteio UL e tenho uma estrada em finanças pela nova SBE. Estou há um ano na Mercer e já tive a excelente oportunidade de poder trabalhar em duas equipas diferentes. Primeiro, numa equipa de avaliações atuariais para planos de pensões de diversas empresas portuguesas e em segundo, numa equipa pertencente à Performance Supporting Team, onde estive em contato constante com equipas da Mercer, na Noruega e também na Irlanda. Após um ano na Mercer, consegui desenvolver a minha capacidade de resolução de problemas e também desenvolver a minha capacidade de expressão e linguística, principalmente no inglês. E mais, agora já sou efetivo e, acima de tudo, sou valorizado na Mercer.